MÚSICA MÚSICA Ela me faz de cavalão, boda por cima e me dá o cedado Ela me faz de cavalão, boda por cima e me dá o cedado Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, só cavalgada Obrigado, muito louco e embrasada no baile Ela já tá semi nua Vai e desce polca trua mostrando a popa da bola Esse é o Paulinho único, moleque é boladão E a vitória libera os bailes Tá de palhaçada, tá desacatado Itens for DJs T connectivity bonanza, tá desacatado Ela me faz de cavalão, ronda por cima me dá um sedado Sá cavalgada, só cavalgada Muito louco embrasada no baile, ela já tá sem minua Vai desce pouca trua, mostrando a popa da boa Vai desce pouca trua, mostrando a popa da boa Vai desce pouca trua, mostrando a popa da boa Vai desce pouca trua, mostrando a popa da boa Vai desce pouca trua, mostrando a popa da boa E aí, foi aqui do momento Que ele pique aquelas coisas, menor E aí, foi aqui do momento